Eu te conheci um dia qualquer de minha vida Fiquei tão feliz e apaixonado por ti, querida Mas o destino me obrigou a me ausentar E apesar dos anos lembrar de ti, não posso evitar Estou vivendo tão distante de ti, querida Mas com você noites e noites vivo a sonhar Estou casado, tenho esposa e meus filhinhos Mas sem você, minha querida, é impossível Vem 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 que o meu coração está a lhe chamar Estou vivendo tão distante de ti, querida Mas com você noites e noites vivo a sonhar Estou casado, tenho esposa e meus filhinhos Mas sem você, minha querida, é impossível Vem 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 Vem